oi minhas amigas e amigos hoje eu vim aqui ganhei coragem já tomei a vacina e vou gravar mais uma receitinha para vocês quase um ano que eu não coloquei mais nada porque é porque tá feio o negócio mas a gente tem que se cuidar então a minha neta está de máscara e então eu não tenho tanto perigo eu vou fazer para vocês hoje um brownie eu não tenho no meu canal ainda é uma delícia e vai poucos ingredientes olha eu vou precisar aqui de 3 ovos estou fazendo a metade da receita e uma xícara e meia de açúcar aqui tem duas xícaras e meia de nescau uma pontinha de sal e uma xícara e meia bem mais um pouquinho de meio uma xícara e um quarto uma xícara e um quarto da outra quer ver a xícara vou mostrar a xícara que eu uso eu costumo usar essa xícara aqui é 220 milho aí eu boto uma xícara cheia de farinha de trigo e depois outra por aqui assim ó agora eu vou dá para fazer bater na mão isso aqui tranquilo não vai fermento nada mas eu vou fazer na batedeira que na mão eu peço a manteiga aqui o açúcar para ele era manteiga e a manteiga 150 gramas de manteiga manteiga mesmo sal vou colocar o nescau e já o trigo junto também ó olha fica assim durinho mesmo bati por uns três minutinhos lá fica assim durinho mesmo aqui tem 30 centímetros por 20 essa forma aqui aí se quiser dobrar do tamanho coloca uma forma de 40 né por 26 agora eu vou levar no forno mais ou menos 30 a 35 minutos 180 graus e ele tem quando a gente coloca um palitinho o palitinho tem que sair um pouquinho úmido né para depois eu mostro para vocês então como a hora que ele ficar pronto ó a gente só fica um palitinho assim ó tem que ficar um pouquinho molhadinho ó tá vendo tem que sair um pouquinho molhadinho ficou 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 32 ó ficou pronto agora eu vou cortar para vocês verem ó tem dá para cortar essa beiradinha mas eu não vou cortar beiradinha não vou cortar de quadradinha eu não tenho a minha neta tem e não trouxe aí quem que faz para vender tira essas beiradinha e corta com quadradinho eu não tenho a minha neta tem e não trouxe ó fica assim fica crocante em cima né ficou molhadinho por dentro né é assim mesmo que era que fica é assim mesmo perfeito assim né humm ficou pronto se vocês gostaram deixa um joinha e beijo da Valudes faça porque é muito gostoso olha fica bem crocante em cima né fica se quebrando ó e umidozinho por dentro né e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti